Satisfação pelas boas relações existentes entre Santa Sé e República de São Marino e pela concreta colaboração das instituições públicas e da Igreja no campo social. Foram alguns dos temas da audiência entre o Papa Francisco e os capitães regentes da Sereníssima República de São Marino, Giancarlo Terensi e Guevino Zannotti. A sala de imprensa vaticana divulgou ainda que durante as cordiais conversações foi expressa alegria pela profícua colaboração entre Santa Sé e República de São Marino em nível bilateral e no contexto da comunidade internacional.